Quando estamos totalmente vivos do Cristo, pela morte e na raça, convém-nos também pela sua resaleção. Já sabemos que o que o nosso homem é, quando se cuidar com o Cristo, ele trouxe a destruir todos os pecados, e não mais todos os pecados. Quando Deus está unificado, se morrer com o Cristo, a praticar-se também com o Deus do Cristo, sabendo que, uma vez, o suicidado de morte, Cristo já não pode viver, a morte já não tem o limite do poder. Porque no momento que se vê, Cristo no Deus da vontade, de uma vez para sempre, e a sua vida é matriz para Deus. O Senhor, nós somos o melhor considerante de morte para o Cristo, e de uma vez para o Cristo. A palavra, pessoal do Senhor.